Ora meus amigos, então vamos continuar e agora temos aqui a presença do Hélder Pereira e do nosso amigo Avelino Gonçalves. Uma salada de palmas para ele. Avelino Gonçalves Avelino Gonçalves Avelino Gonçalves O que é isso? 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 cem a minha amiga Belini e a Leite Pena? Vá BALY, vá BALY! Muito grande a salva para os três artistas. Vá BALY!! Aplausos